De criança para criança Episódio de hoje Amigo Secreto Todo mundo tem um amigo especial Que leva dentro do coração E essa história vai falar do meu amigo especial Eu tenho um amigo secreto É um secreto que eu não conto pra ninguém Nem pra ele Só um secreto pode ser Menino ou menino Pode ser grande ou pequeno Pode ser grudinho ou magrinho Pode ser bonzinho ou bagunceiro Pode ser rico ou pobre Pode ser o vovô ou o bebê Pode ser bavo ou calmo Pode ser de qualquer cor Pode ser da terra ou do outro planeta Pode ser de qualquer jeito Meu amigo secreto Pode saber cozinhar ou não Pode saber cozinhar ou não Pode saber dirigir ou não Pode saber pescar ou não Pode saber brincar no parque ou não Pode ser da escola da Maria Nazaré ou não Mas na verdade nada se importa E você deve estar curioso Para descobrir quem é o meu amigo secreto Não é? Não é? Quer saber quem é ele? Você ainda não descobriu? Tem certeza? Então sabe o que é? Bem... Eu não posso contar quem é ele Se eu contar vai deixar de ter secreto inho Eu não sei o que é ele Música Mas Rio Entra o seu É digo behaviour Entra o seu Eu gostaria que ele belão Fa employers Isso Eugon Tem150